Música Boa noite meus amores e minhas amoras Palco do Momento BR163 Chegando em Dourados Gente, olha só a trovoada que tá pra cair aqui agora Já tá chovendo, né? Mas tá uma coisa assim esquisita, gente O céu chega a estar rosado ali, ó Pra aquela eslava de lá E tá relampeando com força, sabe? Tempestade de verão mesmo Ainda bem que eu já tô chegando ali na hora que eu vou fazer pernoite E aí eu vou encostar o caminhão lá e fechar as cortinas Já tomei banho ali no Kátia Fiz um lanchinho também ali Comi uma salada com peito de frango Bem deliciosa E saí botando macha de lá pra cá Porque hoje o dia foi bem, bem corrido Eu cheguei lá no Seu Zé bem cedo Seu Zé, essa vez não pôde me atender Aí fiquei na expectativa até oito horas Quase oito e meia Chegou em chapa Pra me ajudar Abrimos uma carreta Toda a mercadoria que vai ficar ali na Aragão Na traseira Tivemos que bater a carga inteira Tirar tudo E dali pra frente Era tudo Cano E tudo que vocês pudessem imaginar De cano Cano de 100 Cano de 25 Pesado, gente Aí eu tirei a mercadoria da Da Cipla Coloquei tudo do lado de fora Graças a Deus tava Graças a Deus não tava chovendo Tava até sol As caixas tudo molhadas A gente molhou um monte de caixa Rasgou um monte de caixa Coloquei tudo pro lado de fora E eu puxei os canos de 25 Pra fora E aí eu falei pros meninos Que o de 100 ali Era com eles Porque E olha, detalhe Nós tava em Tava o rapaz lá e o filho Tava o outro menininho Que veio pra ajudar a gente Tava filha do seu Zé Nós tava tudo empenhado E acabemos de descarregar a carreta Já era quase 3 horas da tarde Na verdade eu saia ali da Lopes Era 3 e 5 da tarde Aí eu ia deixar essa mercadoria Lá na Carvalima Em Campo Grande Porém Não deu certo Porque ele só atendia até 5 horas O que que eu fiz então? Eu peguei e fui pro Cátia Tomei um banho Comi E vim pra deixar essa mercadoria Amanhã cedo ali no Dourado Meus amores e minhas amoras Tá dando cada relâmpago De arrepiar os cabelos da cabeça E agora começou a engrossar um pouco mais a chuva aí Como eu tava falando pra vocês Ainda bem que eu já tô aqui perto do Não tô tão perto Mas já tô Tô quase Entendeu? Eu vou até lá no No Aragão lá Porque eu ia deixar essa mercadoria lá no A Carvalima que eu tava falando pra vocês Aí como Era só até 5 horas e não ia dar tempo Eu resolvi ir pro posto Tomar um banho Comer Vim Descarregar amanhã cedo aqui Daqui sai correndo Lá pra Lá pra Pro Paraná Lá onde eu vou carregar um pouco de mercadoria Fazer uma coleta, né? Meus amores Não dá pra falar por causa do barulho Eu vou deixar pra depois conversar com vocês Meus amores Meus amores Olha aí a chuva arada Então vejo Tá 60 por hora, pessoal 60 por hora Porque tem muita água na pista Não sei nem se vocês estão escutando eu falar Devido ao barulho A pista tá encharcada Olha isso Vocês conseguem ver alguma coisa? Uma pista aí? Tanto de água? Meu Deus do céu Que perigo Meus amores 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 Fui enquadrada agora em Nelly PRF me parou ali Gente, eu acho que até passei já Aragão aqui Tô nervosa Ai, 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 ai Daí os fiscais da fiscalização, né? É, cismaram com o meu manifesto E é porque é do dia 17 Foi dia 17 que eu saí de casa, né? E a hora que você vai descarregar E ai, o policial tava entendendo Que eu falei que eu ia carregar Não que eu ia descarregar E ai, eu já me embulei toda ali E ai, gente do céu Vou entrar aqui Porque a Aragão é ele na frente E ai, eu falando pra ele E ele não entendendo Daí daqui a pouco ele Ah, você vai descarregar Ah, não, não Agora entendi E ai, ah O que que você perdeu aí pra trás? Eu disse Eu não perdi nada? Ai, foi que Aconteceu que Lá atrás Na rotatória, gente Uma escuridão Chuva, chuva Ai Quando eu destapei na curva Um baita pneu na minha frente, gente No meio do asfalto Não deu tempo de desviar Pra ser por cima do pneu E ai, alguém ligou Pro PRF Dizendo que eu tava arrastando Alguma coisa E eu disse Mas eu, né O seu caminho é o mesmo Passaram a placa Tudo direitinho, né Pra eles Engraçado, né Quando a gente tá quebrado Na beira da pista É difícil parar um carro Pra dar uma dica, né Ajudar a gente Apertar se a gente precisa De alguma coisa Mas basta eles achar Que a gente tá fazendo Algo errado Pra eles Gente, olha só Como é que tá isso aqui Essa entrada aqui Tá de morrer Aí eu sei dizer que daí O inspetor veio Daí ele falou Não me viu Da Camão lá atrás Eu disse Não, eu vi o fiscal Da Camão E não via O senhor A cena Ele então presta mais atenção Gente, eu fiquei numa tremedeira Porque com eles Não dá pra brincar, né Meu Deus E aí, gente Eu fiquei Assustada, né Aí eu falei Quem sabe um dia A gente se encontra aí, né Aí ele é Se você ser caminhoneira ainda Eu disse É quem sabe, né A gente vai se encontrar De outra maneira Quem sabe ainda A gente vai ser colega De trabalho, né Mas ele não gostou Muito da ideia, não Ele disse assim Com esse novo governo Duvido Eu falei É verdade Com esse novo governo Duvido E também com as Regras, né Gente Então, meus amores Agora eu vou fechar As cortinas Vou arrumar minha caminha Que tá uma bagunça, ó Pra descansar Porque amanhã é outro dia Amanhã eu vou Vou descarregar aqui Com certeza Se Deus abençoar Tenho certeza que sim, né Porque eu sempre descarrego E daqui eu vou Voando baixo Pra Lá pra Perto de Guaira Ali No Paraná Numa cidade Santo Antônio Alguma coisa assim, sabe Pra carregar E depois dali Me sumo lá Pra Chatecó Santa Catarina Ver se eu consigo carregar Na sexta Ou no sábado de manhã Aniversário da minha bebela Da Ruth, né, gente Dia 25 É amanhã, né Eu acho que é amanhã É... Não É sábado, né É sábado ou é amanhã Gente, eu tô perdida no tempo E... Não sei se eu vou conseguir chegar Mas enfim O importante é que todo mundo Vai lá Festejar com a Tauana Com ela Com eles todos, né E depois eu chego no domingo Chego na segunda E ainda tá tempo de comer Um pedaço de bolo Da... Aniversário da minha Belinha Do príncipe Passou, né Não teve como guardar bolo Porque muitos dias Mas da Belinha vai dar Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Aí que eu mostrei A trovoada E a chuvarada Que eu peguei Muita chuva mesmo Gente, um perigo E... Ah... Ali na... Na federal Não podia mostrar, né Mas fui enquadrada ali E fiquei Uma meia hora Mais ou menos Ali E os fiscais Conversando comigo E aí o... O fiscal falou Que ele tinha uma ideia Totalmente diferente Assim, dos caminhoneiros Alguns anos atrás Que ele achava Que era bem sucedido E tal, tal, tal Mas depois Quando ele começou A trabalhar na pista Ele viu que não Aí eu falei Não, mas eu sou bem sucedida Graças a Deus Eu tenho vida Tenho saúde Tenho uma família linda Maravilhosa Tenho Deus Tenho uma casa Tenho um carro Tenho uma motinho Eu tenho os meus Eu como bem Graças a Deus Todo mundo lá em casa Come bem Então eu sou muito bem sucedida Mas é verdade A gente vive na solidão A gente vive É, eu Eu sei que uma hora Eu tô aqui Outra hora eu tô ali E é assim, né, gente Tem que dar os pulos E tem que conseguir Mas é essa A profissão que eu escolhi, né Então Não tem o que fazer Vamos Agradecer a Deus Sempre E lutar Pelas próximas conquistas Que a gente quer Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus Um grande beijo a todos Se inscrevam no canal Curtam Compartilhem E não esqueçam De ativar O sininho Grande beijo A todos vocês Todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau